Aquele calango desapareceu. Parece que foi um rapto. Rato? Não gosto de rato. Duda, todo mundo aqui é rato. Achei que eram hamsters. Dudinha não come bichinho! Dudinha não come bichinho! Não comam carne de elefante! Qual o meu índice de famosidade? Hum, dois? É, maior que um. Duda, o resgate! Isso é muito divertido! Montanha-ru! Montanha-ru! Pelhas! Eu vou lutar por vocês! Vocês vão lutar por mim? Juntas!